Música Foram no total nove anos e dez dias Nem consigo lembrar-me de como era minha vida antes da sua chegada Recordo-me de ouvir, desde os tempos de criança, da minha tia Célia De que deveria orar a Deus pelo meu marido Aprendi com você que o amor tem muito mais a ver com moldar-se em função de outrem Do que buscar seus próprios interesses E aqui estou hoje, diante desse altar, para assumir o compromisso de todos os dias amá-lo cada vez mais Ao admirar este lindo céu, pude ver o cuidado e amor de Deus para conosco Oramos tanto para não chover Hoje você passa a se chamar Ellen Cristina Lisboa Freitas Nascimento Celebramos o nascimento de uma nova família Com a bênção de nossos pais e de Deus Estrelação de uma nova família To come and go as we please It's the house we enter in Then commit to never leave So lock the door behind you Throw away the key Work it out together Let it bring us to our knees Love is a shelter In a raging storm Love is peace In the middle of a war If we try to leave May God send angels To guard the door No love is not a fight But it's something worth fighting for Some love is a word That they can fall into But when they're falling out Keeping that word is hard to do Love is a shelter Love is a shelter In a raging storm Love is peace In the middle of a war And if we try to leave And if we try to leave May God send angels To guard the door No love is not a fight But it's something worth fighting for Love will come to save us If we're lonely If we'll only call He will ask nothing from us But demand But demand We give our all Love is a shelter In a raging storm Love is peace In the middle of a war And if we try to leave And if we try to leave May God send angels To guard the door No love is not a fight But it's something worth fighting for Yes, I will fight for you Would you fight for me It's worth fighting for Yes, I will fight for you